Salve salve rapaziada Estamos aqui com o nosso Nosso parceiro Lucas da Z Rapaz acabamos de fazer um vídeo ali com a Com a Isred 1000 Cara a posição da moto aqui totalmente diferente mano É outra coisa Nossa velho montei na Hornet aqui agora Eu senti uma tremenda Diferença mano A carenada você fica Assim Estranho né Ó Ó a Isred aí que nós fez o vídeo Logo mais eu vou estar postando o vídeo aí Fechou Rapaz do céu A moto do Lucas pipoca demais cara Cê é louco Rapaz A posição da Da moto aqui é totalmente Nossa aquela ninja ali também tá bonita hein Ó Ninjona Rapaz Tentar olhar pra ali Olha a represa aí Rapaz Essa represa é bonita hein Essa represa é bonita Ó Ó Ó Tem as capivaras ali As capivaras ali Agora que eu vi as capivaras Vamo ver antes que a turma vai parar Ó Ó Ali já é outro condomínio ali também Tá de lado aqui Que aí pega as motos certinho Tá Vamo parar aqui Então é isso aí pessoal Vamo parar aqui Não esquece de deixar aquele like aí Se não for inscrito Fechou As motos que a gente fez os testes aí Então é isso aí pessoal Valeu Fui Tchau 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 Tchau